Tá, esse aqui é um desenho que você fez. Esse foi eu, que fiz em 1994, portanto há 30 anos atrás. Tá bom, 1994. Isso aqui é o seguinte, esse ciclo aqui para a representatividade do desenho, está explicando aqui o universo, está delineando o universo, que é infinito. Aqui, essa bolinha marrom aqui, é a Terra, o planeta Terra. E aqui é uma nave de óptia. Tá. Na época, a informação, a intenção era me mostrar proporcionalmente o tamanho de uma nave de óptia e o planeta Terra. Ou seja, dentro da nave de óptia, cabem alguns planetas Terra. É mais ou menos isso. Tá, o que seriam esses elementos aqui? Aqui seriam os chakras? Não, aqui são os planetas, são os planetas de óptia. Tá. Óptia 1, 2, 3, 4, 5, a estrela. E a estrela projetando vibração elétrica, nutrindo aqui, no caso, óptia 3, que, por sua vez, emanando vibração através das ondas do universo para o planeta Terra. Isso tem um caminho. Tá, tá legal. Ó, não vou reclamar do desenho do nosso convidado aqui. Ele fez há 30 anos atrás. Mas tá bem explicado aqui. Eu nem escrevia direito. Não, ficou bom, ficou bom. Deu pra entender bem. É, eu acho que mostrar pra vocês aqui também... Tem bastante desenho interessante. Isso é interessante. Isso aqui, por exemplo, é um gerador de vibração, de energia, que poderia ser usado em qualquer civilização no universo. Isso é um gerador de eletricidade, de energia limpa. Tá, mas dá pra explicar isso aqui? Isso é um gerador, ou seja, é como se fosse um núcleo de produção de energia. Esse núcleo tá aqui, ó, essa parte vermelha. Aqui gera, aí distribui, vai nutrindo. Aqui é o planeta Terra, ou seja, jogando energia para o planeta Terra. E aqui portais pra cima de óptia se abrindo. Tá, esse desenho, você fez ele consciente ou inconsciente? Inconsciente. Isso aqui, então, é um diagrama vindo direto de seres extraterrestres. Sim. Tá, é uma representação meio, assim, pra nossas mentes limitadas, humanas aqui, fica difícil, mas a gente tá tentando decifrar. É. Deixa eu ver se tem alguma... Algum outro que seja... Isso aqui é uma confusão. Esse aqui... Esse é legal, vamos mostrar. É legal porque sou eu que tenho que explicar, né? Tá, então são... Tem esse aqui, olha esse aqui. Isso é bom também. Então, esses aqui são diagramas alienígenas. São. Tá. Tá bom. Então, vamos mostrando aqui, só pra... São interessantes mesmo. Tá. Tá pegando, né? Dá pra ver, né, Sorriso? Ele brilha um pouco aqui, mas... Vamos ter aqui como base, essa parte roxa, o planeta Terra, que tá sempre ligado, obviamente, ao planeta Terra. A gente não tá tratando de outra coisa que não seja o planeta Terra. Então, isso aqui são triângulos sobrepostos que geram... Você vê? Tem antenas aqui, ó. Que geram energias em praticamente todas as direções. Nutrindo isso que parece uma balança onde existe, de forma equilibrada, o bem e o mal. Ou seja, são descargas elétricas, nutrindo o bem e o mal. E o equilíbrio. Tá. Na época, isso fazia muito sentido. Fez muito sentido pra mim. Tá. É uma forma que você... Pra eles me explicaram... É uma forma que os seres encontraram pra que você entendesse os conceitos que estavam sendo passados. Nossa. Aqui um outro também complexo. Já aprendi que a Terra tá aqui embaixo. Tá vendo? É tudo em direção ao planeta Terra. Tá. Aqui são... É naves ali. Tem três naves. Aqui, olha, são energias... Aqui as energias são produzidas. Sempre tem um núcleo produtor de eletricidade. Gerador de eletricidade. Tá vendo? Isso é jogado pra cá. É direcionado. Isso bate aqui. É distribuído pra o que poderia ser uma cidade nuclear, vamos dizer assim. E as descargas elétricas sendo direcionadas pro planeta Terra como um todo. Entendi. A preocupação de Optia é sempre nutrir a Terra nesse momento. Quer dizer, nesse momento. A contar da minha idade há 64 anos. Entendi. Mais símbolos alienígenas. Isso aqui é uma nave. Ah, legal. Vamos ver. Uma nave de Optia, do ser de Optia. É. Também tudo de 94. O que que acontece? Eles vêm... Eles vêm em naves assim... Ah. Até um determinado ponto próximo ao planeta Terra. Depois é deslocamento elétrico. O tal... O ser... Ele sai de dentro da nave. Ele se desmaterializa... E se materializa. Ele se desloca através da luz. Tá. Então isso aqui seria uma representação de uma nave... De uma nave. Dos seres de Optia. Dos Optinianos. Depois a gente faz uma enquete aí pra escolher um nome pra esses seres. É isso. Vamos ver o que mais. Ah, é pra lá. É legal. Gostei dessas artes aqui. Enigmáticas. São, né? Isso aí eu tô vendo que é um ser. Isso aqui é um deles. Uma vez que se apresentaram pra mim. Também em 94. Tá. Aí mais o que são... É. Isso aqui são núcleos elétricos. É sempre núcleos elétricos. Exato. Aqui você... Eu acho que é uma nave ali. Que eu tô entendendo a planta Terra. Isso aqui foi quando eu... Eu falei... Eu perguntei pra eles assim. E essa eu me lembro. Porque isso aqui é uma televisão. Uhum. E eles... E eles olhando o planeta Terra da televisão. Aqui são três seres. Ah. É interessante isso aqui, hein? Né? Isso na época em... 94. Eu tô com 94. 90... Tem que botar 30 anos redondos. Da 29. Da 30. Eu tô com 66 menos 30. Eu tava com 36. Ainda tava com a cabeça bem... Mas já tinha abandonado tudo. Já tinha abandonado tudo. E vivia especificamente e totalmente dedicado ao planeta. Tá bom. Muito boa aqui as suas artes de 30 anos atrás. Isso que são desenhos alienígenas, hein? Querido. Querida audiência. Diagramas alienígenas. Se você não entendeu o significado, fique tranquilo. É. Significa que você ainda está são. Porque se alguém entendesse isso aqui em casa, ele vai falar... Ixi, Maria. Você foi contactado por Optia e não sabe. Não é? É. Eu sugiro que vejam depois a gravação do vídeo várias vezes. Porque tem muita informação aqui que pode ajudar, né? Uhum.